A gente já deixou esse título, lendas nunca morrerão Eu sou revolucionário, meu plano tá em ação Ainda não ganhei nada, mas eu me sinto um campeão Poetas do topo, só que os do Maranhão É, lendas não morrem Esses caras tudinho, manda mensagem pra eles As chances que vocês querem ver Esses caras mandam mensagem só pra eles as chances que vocês querem ver Eu não tenho mais 13 anos, calma E mais em 3, 2, 1, e mais E mais em 3, 2, 1, mais Às vezes a gente vai seguindo meio distraído Mas quando eu tô na roda de freestyle eu me animo É tudo que eu quero, mas eu sou meio louco Se é questão de pirata, rap é até o meu tesouro Eu tô tendo uma, isso aí que é verdade Eu me sinto topar e o rap aqui é meu spin-up Puxando muita vibe e muita energia Se é questão de palito eu tô andando com a Olivia Só dando um rolê, por aí só velejando Tesouro por aí, com certeza encontrando Às vezes a gente não sabe o que tá pensando Mas é tudo de improviso e eu tô só te testando Claro que é tudo de improviso, tá só me testando Por isso sabe que eu sempre faço um deleite Esse cara tá falando tanto de oliva, né? Olivia, por você te amasso e faço azeite Você é tão fraco, é opaco Você não veleja no mar, pois não sabe dos atos Você andou na prancha, não deslancha, não me acompanha Por isso que cê não ganha, não é sombra Faz uma barganha Isso é um fato, não fala até de sombra Que eu me sinto um chicamaro E isso que eu faço e o rap é meu ataque Eu tô até na proxa porque eu sou o Baby Shark Tu não é o Baby Shark Amigo não pare, também não se equipare Tomara que você não ganha Você tá tomando tanto ataque que você tá parecendo o PD para Temari Temari, quem diria? Tu tá tendo ataque travando, ué? Pepelepsia Ui, até errei, né? Olha só aqui, eu sou rei Você não é rico, não é o Baba Branca Por isso te acertei Nessa você não ganha, você só uma puta Vá fazendo conversão, essa porra é confusão Eu posso ser o Barba Mangra, isso aí que é verdade Sou até o Baba Negra, tô matando esse Ice Não entende? Pra mim tá muito fraco Esse cara não é quente, é Ice no pescoço congelado Não, quem assistiu sabe o Onipice Ele sabe muito bem que ele não é bom Tá achando que a Barba Branca era Barba Negra Só que no final de tudo ele era o Barba Marrom Fechou que fechou, sou Barulho pra batalha Aí eu estima batalha é da primeira fase, sou Barulho pra batalha Eu decidi rapidão Pela ordem de quem terminou, barulho pro meu mano das mãos Pode crer, pode crer Quem pensa diferente, barulho pro meu mano Kong Pela plateia, Congo do Rap Solta o beatinho de mim Eu comi um pouco de alamação, não sei esse grito aí Cadê o pretão, por favor, de novo aqui Aquele O cuscuz de vovó tá brilhando até no flash Mata esse cara do trap Mata esse cara do trap O cuscuz de vovó tá brilhando até no flash Mata esse cara do trap Mata esse cara do trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, eu não sei, eu já matei ele há muito tempo Eu sou tipo o loop navegando pelo mar, você tá isento Eu não reparo no que tu fala, nem nos teus argumentos Porque cada coisa que tu fala é uma piada, pra mim é perca de tempo Só que eu não tenho perda, tá vendo que isso aqui é só ganho, lucro Você já tá chucro, você é o que, tá rimando o que Você pra mim tá é só um maluco Tá pagando de doido, pois sempre tá errando Você é um louco, por isso tá bocejando Você tá falando só besteira E nas limas cê nunca tá improvisando Besteira é que tu fala, pra mim realmente tu é um retardado Muito me chamam de louco, porque o louco nasceu pra confundir o sábio É, isso que é punch, sabe que eu faço mensagem O cara fica até perdido, porque não tem positividade Ele fala de pirata, eu vou até gastar, porque tu já passa vexame Pirataria que tu vende, pra matar tua fome, vendendo um DVD na rua grande Porque, ah, realmente do início até o fim Vou te mostrar o motivo Que tu nunca vai ganhar de mim Que tu nunca vai ganhar de mim De você eu nunca espero Eles perguntam quanto custa a sua rima Você fala zero E eles falam, porra, piada Eu não quero nem de graça Porque essa merda não vale nada Paca Força as rimas que sempre foram opaca O DVD era pirata Realmente, isso aí era um absurdo O pessoal ia comprar CD de banda Calypso E do nada, vem a música de Sandro Lúcio Tu quer tirar uma... Realmente, agora deixa de graça Aí, realmente, eu ia escutar Sandro Lúcio na praia Escuta Sandro Lúcio na faia Só que você é uma faia Só que a gente sabe que de ti eu nada espero Ele foi comprar o CD da Joelma E acabou chorando no bar, escutando Zezo Tudo entrando no tempo errado Isso aqui é sem feite Quando eu falei de Sandro Lúcio Tu sai fora e mete o pé na bunda dele Só pra quem sabe, sabe Só quem escutou bebendo uma cachaça Não entende nada Tu só fica em casa Peitando, não fazendo nada Tentando, fazendo nada Tipo o Kong que vem fazer isso Toda batalha Eu não fico fumando cachaça na praia Pois nem dá pra fazer isso Tipo o Kong com essas rimas paia Que nunca foi compromisso Sem calor Se tu conseguisse fumar uma cachaça na praia Tu seria muito inovador Muito mesmo Serão Me ensina que eu quero aprender contigo Porque daqui a pouco o lado de fumar maconha Eu aprendo a fumar cachaça contigo É possível fazer isso aí Segura, segura, segura Eu vou decidir rapidão Ae Pela ordem de quem terminou Barulho pro meu mano O Kong Isso é diferente Barulho pro meu mano Dasman Barulho pro meu mano O Kong Dasman Porra Vai ter que ser na mão Tu deu a vida Aí Só o moço meu mano No Kong Aqui Levanta e mantém Kong Bonitão Aqui do rap Kong do rap Baixou Baixou Só o moço meu mano Dasman Tá ligado O Kong do rap É isso aí Salve de palma Embarulho pro meu mano Dasman Isso O cara veio e foi de longe Obrigado 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 Obrigado